Olá pessoal, aqui algumas peças da nossa coleção de aventura, nossa coleção outdoor. Temos aqui a EDC, a Fighter, a Utilitária e a Coreadeira. Todas com empunhadura, funcionalidade. Pensamos muito na aparência dos nossos produtos para atender a questão visual, mas primeiro, sempre a funcional. Olha só que peça adequada, uma empunhadura boa, uma faca de transporte de bolso, uma faca que vem aí para agregar no nosso mix. Temos outras variedades, umas que são javalizeiras, sacões, mas infelizmente estamos em falta. Isso é um produto que vende muito. Peças, como sempre, de garantia vitalícia, peças diferentes. Facas artesanais com um bom gosto e com muita funcionalidade.